Música Mais violência, noite de quarta-feira violenta no conjunto esperança Um homem foi alvejado com um tiro na nuca A polícia já tem informações sobre o autor do disparo Veja Olha exatamente isso, neste momento nós estamos acompanhando a viatura 01 do SAMU A noite de quarta-feira uma vítima de tentativa de homicídio na rua principal do bairro do conjunto esperança Seria arma de fogo A polícia militar encontra-se no local O SAMU está levando a vítima em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco Nós estamos acompanhando neste momento a remoção Vamos acompanhar até a chegada da viatura ao pronto-socorro Que é para constatar aí o estado em que se encontra a vítima Depois retornaremos ao local Portanto, trata-se de um homem Vítima dessa tentativa de homicídio ocorrido na noite Desta quarta-feira no conjunto esperança Na rua General Vieira de Melo Olha, nós estamos no pro-socorro de Rio Branco Neste momento a viatura se prepara aí para fazer a retirada da vítima O nome do rapaz, como eu disse, é Rony Ele foi alvejado com um tiro na região da cabeça Está entubado Aí você vê a equipe médica formada pelo médico Um enfermeiro Um auxiliar Que são os socorristas, né? O estado constante desse rapaz Bastante delicado Vai na minha frente, tá bom Aí neste momento Se acompanha a entrada do Rony Nós estamos na rua General Vieira de Melo No conjunto esperança Onde aconteceu o crime de tentativa de homicídio Contra Rony Nós estamos com a polícia militar E detalhe, olha, nós ficamos Recebemos informações Segundo o levantamento da polícia militar A vítima e acusado vem realizando Há cerca de duas semanas Trocas de tiro Em uma disputa pelo território do tráfico de drogas A polícia já identificou os dois Todos os dois já tem passagem pelo presídio Ou seja, são ex-presidiário A vítima de nome Por enquanto Identificado pelo nome de Rony L Mais conhecido por Rony O acusado Simão Sales Simão Sales de Melo Eles, por exemplo, na sexta-feira passada Eles teriam trocado tiro nessa rua Em que se encontra a equipe do batalhão de operações especiais O BOP Tenente, de acordo com o levantamento realizado Pela própria polícia militar Há cerca de duas semanas Que esses dois Essas duas pessoas Esses dois homens Eles vêm realizando troca de tiros Isso seria uma disputa pelo tráfico de drogas Aqui na região? Nilda, veja bem As informações que chegaram pra gente foram essas, né? E nós tivemos o registro na semana passada De um rapaz baleado também nessa área aqui Por isso que a gente intensificou hoje, nesse horário As buscas dentro dos becos Aqui das vielas Aqui nesse bairro É... Chegou essa informação pra gente E realmente ocorreram disparos aqui na semana passada E segundo o Populares Quem disparou foi a vítima O rapaz foi vítima hoje, né? Disparou contra o Simão É, disparou contra o grupo do Simão Segundo o Populares Então, tudo caracteriza Tudo caminha pra que seja realmente Uma briga, uma rixa antiga aí, né? Onde estão brigando Ou por poder de paralelo Alguma coisa aí se estabelecendo Que nós ainda não precisamos do quê Mas existe sim uma rixa E com certeza isso motivou O crime de hoje a noite O cerco na residência dos parentes da vida Foi fechado muito rápido Com certeza não estava aqui dentro Com certeza não está aqui dentro Nesse momento, né? Mas nós já temos endereço De um possível paradeiro Já pro outro lado Do outro bairro da cidade Já temos... Já tem uma equipe pra lá Checando a situação Lenisa Cavalcante Para o Gazeta Leste E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto